Vamos então da sequência, nós precisamos agora configurar as informações, deixa eu só descer um pouquinho essa parte de script aqui para baixo, as informações aqui do meta, que é o viewport, para trabalhar com dispositivos, com telas e dispositivos diferenciados, com resoluções diferenciadas. Então, como nós utilizamos ele? Nós vamos utilizar aqui o metaname viewport, esse viewport aqui, e vamos passar algumas informações do tamanho inicial da tela, o máximo que ela vai, o mínimo, entre outros. Isso aqui é voltado mais para a parte responsiva. Então, é bem simples, nós vamos copiar isso aqui depois para todas as outras páginas que nós quisermos, que mantenha essa condição responsiva, que é o ajuste adaptável do site. Então, aqui eu vou utilizar um content para ele, que é o width, a largura vai ser igual à largura do dispositivo, então eu coloco aqui, deficit widget, então o padrão inicial da largura é igual à largura da tela do dispositivo. O que é isso? Isso aqui eu vou explicar de forma bem breve, porque é interessante isso aqui, na verdade eu explico em detalhe isso em um curso de site responsivo, mas não tem necessidade de você fazer um curso de site responsivo, é somente para aprender sobre isso, exatamente o que eu estou mostrando. Então, por exemplo, um dispositivo smartphone, ele tem uma largura da tela ali padrão, eu estou falando que a largura inicial do meu site vai ser de acordo com essa largura do dispositivo em que for aberto, então a largura vai ser realmente igual à largura do dispositivo ali. Não vou fechar ainda, porque eu vou passar outras informações, então vírgula, vou colocar aqui um user scalable, que é para manter o, deixar o usuário aí trabalhar com a escala, vou colocar como no primeiro, então use scalable dessa forma aqui, igual no. Então, não quero essas alterações de início, quero que ele mantenha aquele tamanho inicial. O tamanho que eu quero aqui definir como inicial vai ser de 1, assim como o mínimo e o máximo também. Então, ele vai sempre começar com o padrão de 1 aí, em todas as faixas. Então, initial scale vai ser aqui igual 1.0. Ok. E os demais também eu vou colocar, sempre separando por vírgula. O tamanho máximo vai ser a mesma coisa, máximo scale. As informações que vão depois definir essa escala máxima, escala mínima, vai ser tudo aí através do bootstrap. Então, por enquanto eu vou definir como padrão todas elas com 1.0, depois o bootstrap aí vai trabalhar essas demais informações. Então, mínimo, scale, 1.0 também. Depois nós vamos voltar aqui e todas as faixas vão com essa informação. Porque todas elas eu vou querer, então, que ele se ajuste, se adapte aí de acordo com o dispositivo. Elas vão começar aí com o tamanho 1, sem ajuste inicial na escala. Então, a preparação inicial para uma página é justamente aqui o que eu fiz. Trouxe o meu bootstrap NIN, trouxe aqui o meu jcarry, trouxe o jcarry aqui do bootstrap para trabalhar e coloquei a minha meta ali para dispositivos ajustados. Aqui nós vamos precisar linkar também, analisando aqui o seguinte, a nossa folha de estilo, que vai ser a folha de estilo secundária. Nós já temos a principal, que é a do bootstrap, e vamos linkar aqui, então, essa secundária. Vou clicar, segurar e arrastar. Já ensinei a vocês a fazer. Ele coloca o link de forma automatizada. Vai servir para a gente, então, definir algumas coisinhas aqui. Dentro do corpo da página, vamos fazer, então, um reader. Eu vou utilizar a estrutura do HTML5. Dentro desse reader, eu vou criar uma div, chamada aqui como a classe container, que já é padrão aí do nosso... Tem duas, né? Tem um container e um container fluido. Vamos verificar, então, como são aí as duas classes. Já é padrão aí do script, do CSS e do bootstrap. E aqui dentro dele, deixa eu fechar essa div, nós vamos criar um H1. H1. Posso colocar aqui, cabeçalho, que é o meu reader aqui, basicamente. Ctrl S. Deixa eu verificar, então, como está ficando esse nosso projeto aqui. Foi um novo arquivo, que é o arquivo tabelas. Esse índex, eu vou até fechar ele por enquanto. Vou salvar aqui as alterações dentro dele. Vou deixar ele fechado ali. Vamos aqui abrir com o Google. Temos aqui ele, podemos agora estilizar uma cor de fundo para essa área, para que a gente possa entender onde está essa área. E uma cor até mesmo para o conteúdo ali, para o texto. Para isso, eu posso trabalhar aqui, então, com a minha folha de estilo. Vou abrir a minha folha de estilo. Vamos colocar aqui o nosso reader. E vamos estilizar, basicamente, para esse componente aqui. Na próxima aula, nós daremos sequência a partir desse ponto. E vamos lá.